A massa, ritmo dos fluxos O DJ DN é um cara sem limite DJ DN, rei do beat Pegou a visão? Você quer ser que sou agressivo? Vou deixar sua bunda ardero Vou dar tapar pra caralho E vou socar tudo dentro Você quer ser que sou agressivo? Vou deixar sua bunda ardero Vou dar tapar pra caralho E vou socar tudo dentro Eu somo com força Ela me xingando e gemendo Eu somo com força Ela me xingando e gemendo Meno, 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 meno Vou dar tapar pra caralho E vou socar tudo dentro Vai se Hog estánж forte bacteria rever Jah Tx Sogato, guardado, cachorro Cato, guardado, cachorro Cato, rabato, cachorro Sogato, cachorro Muda, tapa, tapa, cara Muda, tapa, tapa, tapa Prepare seus dedos Gente, só a bancada no bico Parata... DJ Kamenubich Acerte um The Rave Headshot Amassa o ritmo dos fluxos Eita porra do parro O DGDN é um cara sem limite DGDN, rei do beat Chegou a visão, chegou a visão Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua bunda ardeiro Vou dar que tapar pra caralho E vou socar tudo dentro Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua bunda ardeiro Vou dar que tapar pra caralho E vou socar tudo dentro Eu sou cano com força Ela me xingando e gemendo Eu sou cano com força Ela me xingando e gemendo Meno, 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 meno Vou dar que tapar pra caralho E vou socar, chocat, chocat Vou Eternal Ereịa,нять Cachogato Cachogato Coudeto machen machen prepare-se os dedos Sente só a bancada no grito TAPATE acaba barque I yearg e que Obrigado.